Olá caro amigo telespectador, não sei se de facto se deve ficar com os óculos ou não porque o sol está de facto muito mal. Gostava hoje aqui assim ao pé do mar de lhe contar uma história de terra. Uma história do João, do Sr. João, tem 75 anos, 75 ou 71, já não sei se quem tem 75 que sei, eu sei a mulher, mas vá lá, tem 75 anos, chama-se João, João de Deus, concretamente é este o seu nome, um nome muito religioso, está casado com uma senhora, também ela com um nome muito religioso, o Maria do Céu, que tem 71 ou 72 anos. Eles casaram há 50 anos, casaram há 50 anos atrás e casaram por representação, ou seja, como o João estava em Angola, na guerra das antigas, do antigo ultramar, a Maria do do Céu, teve que se casar com o marido, mas quem representou o marido foi o irmão. Às 8 horas da manhã, a um sábado, disse-me ela um dia destes, quando veio ter comigo para prepararmos-nos, para prepararmos precisamente as suas bodas de ouro que eles vão celebrar precisamente no dia 2 ou 3 de outubro deste ano de 2015. E então, como o marido estava em Angola e como naqueles tempos, como a pessoa me dizia, eram outros tempos, Sr. Padre, às 8 da manhã fizeram o casamento, o marido representado pelo irmão da noiva e depois, no fim do casamento, foram a casa fazer a boda. A boda, Sr. Padre, foi um café e umas sants de marmelada. Agora, a vida dá muitas voltas. Ele é muito doente. Ela também. Ele, agora, já não tem rins. Dá uns tempos para cá, tem que fazer sempre a hemodiálise. Ela, e como o mal nunca vem só, tem que fazer agora quimioterapia. Vieram marcar as bodas de ouro, mas já me disse, ó Sr. Padre, eu não sei se ele chega a horas, porque nesse dia ele tem um tratamento, mas, olha, se não chegar depois a gente vê o que é que vai fazer. E ficou assim. Ficou assim estabelecido que no dia 2 ou no dia 3 de outubro de 2015, o João de Deus e a Maria do Céu vão celebrar na paróquia, na igreja paroquial de uma das minhas paróquias, as suas bodas de ouro. Uma coisa é certa. Eles podem não chegar a horas por causa do tratamento da hemodiálise do marido e também por causa do tratamento da quimioterapia. Mas, quer cheguem, quer não cheguem, vieram falar com o padre. Uma coisa já está garantida. Quando eu lhe perguntei, então, mas desta vez, desta vez não vai ser café com sandras de marmelada. Oh, seu padre, pois não. Desta vez vai ser mesmo só um chazito. Um chazito. Depois, outro dia, porque a gente também tem que ajudar quem nos ajuda agora, outro dia é que a gente vai matar um galo, mas no dia das nossas bodas de ouro, que vai lembrar ou que vão lembrar o casamento que tivemos em que a boda foi café com sandras de marmelada, desta vez vai ser mesmo, e só, um chazito. E já sabe porquê, seu padre. Já sabe porquê. Pois é, caro amigo telespectador, Alguém que faz hemodiálise. Alguém que também faz, é o caso da Maria do Céu, quimioterapia. De facto, depois da cerimónia das bodas de ouro, se vierem a tempo, e se vierem em condições de celebrar essas bodas de ouro, estas circunstâncias, estes condicionalismos, não dá de facto para grandes flustrias, não dá de facto para grandes bodas, não dá de facto para grandes copos de água. Dá pelo menos para uma coisa, ou tem que dar de uma maneira ou de outra, é que eles têm, diante de Deus, de ir à mesma igreja, dizerem aquilo que com eles tem um outro sentido, é que querem continuar unidos na saúde e na doença. E eles sabem o que isso é, até que a morte os espare. Não sei o que é que é de dizer mais, se calhar apenas dizer que ele chama-se João, João de Deus, faz hemodiálise, tem 75 anos, ela é Maria do Céu, faz quimioterapia, tem 72. vão fazer no dia 3 de Outubro, 50 anos de casados, e depois a boda vai ser um chazito, a doença, não dá para mais.